O Hospital Nacional se facilita a cartão visita para a família paciente. Chefe de Gabinete de Controlo, Qualidade e No Comunicação Social, Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria Xavier Ratetem, Hospital Nacional e o Regulamento facilita a cartão para a família paciente. Nunez, ela autoriza o de reem paciente, label Lihusi 9 ida. Sara Maria Xavier Rizpica, o enjira paciente ida baixa, emabarac macahem, ela interrompe o serviço de atendimento pessoal saúde inian. A tofora noem baica ninha comunidade sira, com o regulamento de reem paciente ninha, e então começa a aplicar o cartão reem moras. O cartão reem moras, né, e então facilita a família paciente ida, mas autoriza o de reem paciente, né. Label, Lihusi 9 ida. Tamba maneira quando a família paciente barata demais, então primeiro, bele interrompe o serviço de atendimento pessoal saúde inian. ocupa a fatim, o laio espaço, ba movimento pessoal saúde sira, não, a labela assegura, confortabilidade do paciente cerniano. Talvez uma paciente, cera que descansa, mas bem, ela descansa o dia, também, ema, tamassai, enfermaria, para demais. Então, cera, le reta descansa, então foi impacto, ba, senha saúde, o de labela recupera, a lei. O regra nebe aplica, bele garante prevenção, controla, infecção, rodiac, tamba emabaraca risco, transmissão e infecção, ba paciente cera-as. No moço, la bela interrompe o serviço de limpeza inian, tamba cleaner cera, la bela ramos, no limpeza e a unidade laran, ou efetivo. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, GMN. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,